Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser lá nas lojas C&A. Gente, eu vou fazer looks com sapatilha. Vocês sabem que eu sou mais daquela que gosta muito de salto, né? Vou sair dessa minha área, dessa zona de conforto, né? Que é o salto, que pra mim é um conforto eu estar de salto, sabe, gente? Eu gosto bastante mesmo e vocês já devem ter percebido aqui no provador. Mas hoje os looks vão ser somente com sapatilha. Então, eu espero muito que vocês gostem. Eu vou tentar montar aqueles looks mais despojadinhos com saia, com short, macaquinho. Vou ver o que é que eu acho nas lojas pra mostrar pra vocês que pode sim ser bem arrumadinho com sapatilha, tá certo? E vou até aderir essa onda aí de sapatilha também, né? Que tá vindo com tudo. Tanto a sapatilha como os mules, que são bastante confortáveis. Eu tenho uma sapatilha e um mule, gente. Só tenho essas dois bem confortáveis mesmo. Mas de vez em quando eu uso. E hoje eu vou montar esses looks pra vocês. Então, não sai daí não. E bora pro provador comigo? E aí 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 Se inscreva. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, meus amores. Eu espero que vocês... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, assim... Um beijo e... Um beijo e... Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.